Vou te ensinar a como fazer mensagens fake, você vai no modifique se você tem esse app, mas se você não tem, só coloca Já vou de novo, fica só isso aí, que aí você vai encontrar isso aqui, aí vai ser Ó, você tá vendo que eu já fiz uma, né? Então vamos lá, primeiro você clica, você vai clicar aqui no mais, no mais Aí depois você vai escolher o app, pronto Agora eu só colocar, chegou o dinheiro na conta Vamos lá, você ganhou um preço R$ for o que você quer, vou colocar o maior, maior som Tá, conta Desconcita Rico Rico da grana E aí você coloca o dinheiro aqui, meu irmãozinho Aí vamos colocar aqui, olha, vai ter que aparecer, vou colocar aqui, né? Vou clicar aqui, agora é só esperar Aí gente, chegou Aqui, ó Olha isso aqui, ó Isso aqui, ó Pronto Agora eu só ver